Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Observatório de Geopolítica, o primeiro do mês América Latina, hoje com convidados, convidadas especiais, além do nosso colunista de América Latina, o professor Bruno, que todos vocês conhecem, nós temos também as professoras, pesquisadoras, que estiveram nos nossos dois últimos observatórios, a Flávia Loss e também a Carolina Cardoso, Carolina Pedroso, desculpa, já estão aí na tela, Bruno Lima Rocha, Flávia Loss e Carolina Cardoso, Pedroso, desculpa, estou com Cardoso na cabeça. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Operação Condor e o Projeto Pontes, relacionar, entender um pouco e relacionar essas duas questões, nós vamos falar sobre as eleições da Venezuela e há o impedimento de uma candidata da direita de ser candidata realmente, de se colocar o seu nome a pleito. E vamos falar dos 100 dias da motosserra Milley, já um pouco mais de 100 dias, mas como Milley na Argentina realmente ligou a motosserra na campanha e agora essa motosserra está funcionando, muito bem, obrigado, infelizmente, para os argentinos, com muito vigor. Esses nossos têm as capitais aqui hoje, Argentina, Venezuela e principalmente o Brasil. Vamos explicar um pouco do que é o Plano Pontes, retomar a Operação Condor e analisar a nossa conjuntura atual. A iminência de um golpe, vivemos sobre um risco de golpe, que tipo de golpe? Um golpe no UFER, um golpe branco, um golpe parlamentar, um golpe jurídico? Bom, ninguém melhor do que abrir esse programa aqui, do que o nosso grande Bruno Lima. Bruno Lima Rocha, boa noite, nosso colunista, seja bem-vindo, uma satisfação revê-lo. Explica para nós, por gentileza, brevemente, o que foi o Plano Condor, o que é o Plano Pontes e como eles se relacionam, de alguma maneira? Obrigado, Pedro. Boa noite para a Flávia, para a Carolina, para a Lourdes, que está sempre segurando o programa aqui. Boa noite para quem nos acompanha. Depois, bem-vindos, bem-vindos quem for no estoque, no link permanente. Eu diria o seguinte, o Plano Condor, além de ter ironia do nome, porque a ave majestosa dos Andes, em tese, ela voava tão alto que ela não se rendeu. Ela é como o Machu Picchu, ela ficou preservada da invasão da conquista espanhola. Foi a integração feita organicamente, a partir do governo Geraldo Ford, em 1975, mas que já existia na integração oficiosa, através do aparelho de repressão brasileiro, com os pares da América Latina. E tinha uma razão de ser. As ditaduras do Cone Sul, especificamente Brasil, em 1964, Argentina, com o Gani, em 1966, depois radicalizando o modelo em 1976, no golpe da junta militar, Uruguai, em 1973, mas também já na ditadura da democradura de Pacheco Areco até a eleição fraudada de 1971, A Bolívia, em vários momentos, a começar já pela ditadura Barrientas, em 1967, o Paraguai e a Dieter, desde 1954, com o general Stroessner, criaram uma integração nos seus serviços de inteligência de modo a realizar troca de prisioneiros, troca de interrogatório, troca de inquérito, e tudo começou com esse salto que foi dado via estado de guerra interna e a criação do sistema do ICOD, de modo a integrar um sistema de informações, SNI, a cabeça do sistema, e o CISNE, que era o sistema inteiro, daí que a gente tinha praticamente 30 mil espiões a tempo completo, a tempo parcial no Brasil operando, fora 3 mil agentes permanentes do SNI, a média era essa. E nos destacamentos e operações de informações, todas as forças armadas brasileiras, federais e estaduais, integravam, mas de modo destacado. O Plano Condor foi a autonomização das estadunas latino-americanas que poderiam ou não contar com o apoio dos Estados Unidos. Contava, mas era negociado. Por exemplo, se a gente for ler o livro clássico do Mário Magalhães sobre o Marighella, em tese, o contato cubano que fazia um enlace com a Ação Libertadora Nacional, ou seja, que os guerrilheiros da ELN, que treinavam em Cuba e em se reinsertar no Brasil, haviam um contato virado pela CIA. A ditadura demorou seis meses para receber essa informação, porque, mesmo entre governos aliados, há uma rivalidade no sistema de inteligência. Então, a grossíssimo modo, o Plano Condor foi uma autonomização parcial da repressão a partir de uma cabeça de rede no Brasil, quando o Brasil torna mais científico e mais integrado o seu sistema repressivo. Mais ou menos entre 67 e 69, até o governo Médici criar o estado de guerra interna com o general Orlando Gás, irmão de Ernesto, e a partir daí, realmente, o Brasil tem uma máquina muito azeitada para operar a repressão. Quando todos os países citados estavam sob ditaduras militares, aí a coisa ficou muito complicada. E nem os Estados Unidos, na sua troca de governo, no caso, o governo Carter, conseguiram reverter, porque aí entra a operação do chamado Deep State, o estado profundo, que tem uma leva das operações da inteligência dos Estados Unidos que não passam necessariamente por um aval presidencial. Tem uma razoável autonomia burocrática essas tecnocracias de espionagem, ou, como diz o clássico inglês, a espiocracia. Isso, a gente pode falar que o Plano Condor opera mais ou menos, mais ou menos até a redemocratização parcial que a gente teve no Brasil, desculpa, no Brasil, com a abertura do governo Figueiredo para eleições para governos estaduais, o retorno à democracia formal na Argentina, em 83, o retorno à democracia formal no Uruguai, em 85, aí já vai nos despertores, o retorno à democracia formal na Bolívia, em 83, no Chile, só em 89, 90, 88, 90, não foi um processo, e no Paraguai, só em 89. Está bem? Mas essa integração dos serviços repressivos continuaram operando, por exemplo, se a gente for lembrar do auto-exílio do juiz Nicolau dos Santos Neves, ele vai se refugiar no Uruguai, ele sofre extorsão de operadores da OCOA, que seria o DOI-POD do Uruguai, e, a partir daí, ele retorna para o Brasil. Vou tentar falar do Alaufero em um minuto. O projeto Pontes, que foi a... O projeto eu tinha razão de mais tempo. O projeto Pontes foi a projeção de poder dos Estados Unidos para tentar absorver para a idealização do direito comum como porta de entrada de um ideário, de um Estado liberal e de um capitalismo supostamente concorrencial, não-familista, não-protetivo, o que o governo Obama projetou com 20 dias de poder. O projeto Pontes vai ser a doutrina do do Departamento de Estado nas suas que estaria para o Hemisfério Ocidental e América já com 20 dias de poder de Obama. E aí é evidente. Qual que é a meta? A meta é fazer um enlace com as carreiras jurídicas, as carreiras policiais de alto nível e com as receitas federais dos países. Buscando o quê? Buscando criar uma espécie de... Aspas, aspa para isso, tá? Populismo Jurídico, nenhuma relação com o populismo latino-americano, é só o termo que eles usam, para jogar para o grande público que as carreiras jurídicas, meritocráticas, punem o crime de elite. Ela começa no Brasil, ela vai entrar, perdão o termo chuva, em metástase, quando se cria uma espécie de rede ibero-americana de procuradores, e aí a coisa foge de controle. e aonde tem capital brasileiro operando, operando com o critério das transnacionais dos Estados Unidos, que botavam como custo de operação exterior, o que seria, aspas, corrupção ou comprar facilidade dos países que eles diziam ao sul do mundo, vai ser alvo da... dos Estados Unidos, porque a partir de 77 eles têm uma lei que dizem que qualquer empresa com ação em Bolsa de Nova Iorque pode ser atingida pela lei dos Estados Unidos caso entre em algum tipo de operação corrupta. Tá? Tem uma sigla agora me foge, mas é de 77 o governo cargo. Tá bem? E a gente vai ter hoje, hoje, atuando nesse exato momento, o que sobrou do projeto Pontes Alavajato no Peru, que é onde o poder moderador se torna a procuradoria geral, a controladoria, num congresso fragmentado que tem poder de veto do fujimorismo, cujo líder histórico foi preso por narcotráfico e corrupção, é surreal isso aí, cujo primeiro cavaleiro, Keiko Fujimori, filha de Alberto Fujimori, que é o co-represidente duas vezes, e tem como esposo um lavador de dinheiro dos Estados Unidos, com todo esse embrogue todo, a procuradoria tem poder de meter o pé na porta de uma presidente da república, embora legítima, eleita, porque Dina Boloardi, que é vice-presidente, foi eleita, junto com, infelizmente, o Pedro Castilho, que foi deposto por um golpe parlamentar. A gente também teve hoje, cereja do bolo, e aí encerro, Pedro, o primeiro dia de julgamento do Sérgio Moro, que é o... seria o cavalo de Troia da Laufer no Brasil. Ele foi um dos dois brasileiros que palestrou no consulado dos Estados Unidos em outubro de 2009, onde mais de 134 servidores públicos dos países convidados, 110 brasileiros, nenhum sofreu um protesto administrativo, nenhum sofreu nenhuma punição, foram lá livres, leves e soltos para ouvir palestras de contra-terrorismo e crime financeiro no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Seria um grande resumo do que é o comparativo. Qual é o modelo hoje? Eu não sei dizer, Flávia, Carolina, Pedro. A Laufer está meio esgotada, não sei se precisa de modelo, porque a direita massificou, ou a cinema de direita massificou. Eu deixo em aberto para o debate. Obrigado. Obrigado, Bruno. Carolina, o Darcy Ribeiro dizia o seguinte, o problema de conspirar com os norte-americanos que, depois de alguns anos, eles abrem a pasta, eles revelam quem foram os traidores da pátria, aqueles que conspiraram com eles de certa maneira ou claramente contra o seu próprio país, no caso contra o Brasil, aqui no nosso recorte temático. E o Darcy já denunciava isso lá atrás. Muito interessante. E aí, no plano Condor, nós temos isso com a abertura dos documentos do Departamento do Estado norte-americano com relação à América Latina e aí com relação ao Brasil. As ligações do embaixador dos Estados Unidos na época, o Lyndon Johnson, primeiro com o Kennedy e depois com... Desculpa, o Lincoln Gordon, primeiro com o Kennedy e depois com o Lyndon Johnson, que substitui ele, e o embaixador dos Estados Unidos aqui, o Lincoln Gordon, que fez esse papel de cavalo de Troia que o Bruno se refere bem à época. E agora, não tem tempo suficiente ainda para nós acessarmos os relatórios norte-americanos da chamada Operação Ponte, do Plano Ponte, mas o Wikileaks nos forneceu muito documento. O senhor Julian Assange, veja que final ele está tendo, ele abriu, ele teve acesso e abriu publicamente vários desses documentos. Então, a pergunta vai nesse sentido. Como esse chamado pelo Departamento de Estado norte-americano de combate global à corrupção, nos termos do combate ao terrorismo global que eles montaram, há uma estratégia em torno disso que o Bruno toca bem, que oferece mais de 50 países do sul global, em que os tentáculos dos interesses norte-americanos estão muito bem assentados, mirando grandes empresas. No caso aqui, o exemplo máximo, a Petrobras, pouco depois que o Plano Ponte entrou em ação aqui, a Petrobras demitiu metade dos seus funcionários e o seu valor na Bolsa de Nova York derreteu. Então, como é que a gente pode associar esses momentos e olhar para o Brasil de hoje, a partir do Plano Ponte? Olá, Pedro, Bruno, Flávia, boa noite, a Lourdes está aqui também nos bastidores, é um prazer estar aqui de volta, é um assunto denso, né? Então, só para quebrar um pouquinho o clima, dizer que eu não sou parente do Fernando Henrique Cardoso, imagina, imagina. Aproveitando essa data tão simbólica que nós estamos hoje, dia 1º de abril de 2024, os 60 anos do golpe militar no Brasil, e, de fato, se percebe que não é um processo simplesmente de rebuliço interno contra o que poderia representar em termos de ameaças à tradição e aos bons costumes do governo João Lular, né? Nós que estamos aqui no Observatório de Geopolítica sabemos que esses movimentos, eles têm muitas ligações e, como bem o Pedro já nos introduziu aqui, é muito bem documentado, né? Como essas ligações com os interesses, sobretudo estadunidenses, do capital privado norte-americano, não só do governo, né? Acho que é legal a gente também não tratar dos Estados Unidos como sendo só o país, só o Estado, nação. Nós estamos falando também dos interesses que eles defendem do seu próprio capital, né? Então, isso está muito bem documentado, né? Muito bem demonstrado na história como houve esse vínculo, claro, entre os grupos internos e esses interesses. E a história da América Latina vem sendo marcada por isso, né? Por um lado, né? Esse movimento dos Estados Unidos de defesa dos seus interesses a todo custo na nossa região e, por outro lado, como cada elite reage a isso, né? Então, no caso do Brasil, tivemos essa convergência de interesses naquele contexto específico, enfim, isso foi se tornando mais nítido em cada país com as suas próprias particularidades, né? Como cada governo, enfim, desse tipo militar por meio do golpe, em formato de ditadura, se chegou ao poder e quais foram os grupos, né? Que o sustentaram, enfim. E essa é uma característica que eu acho que tirando o fato de sermos latino-americanos preocupados, né? Com os nossos interesses e com as nossas soberanias, mas como estudiosos e pesquisadores, essa realmente é uma grande cartada positiva de acompanhar os Estados Unidos porque eles realmente fazem e têm documentos muito ricos, né? que em algum momento a gente vai ter acesso. O que para mim está muito claro é o modo desoperante dos Estados Unidos de, enfim, interferência nos nossos assuntos domésticos e, claro, isso vai, como eu disse, se materializando em cada país de acordo com as próprias realidades, né? O caso, até que a gente comentou na última edição que eu estive aqui em março, da América Central, do Caribe, essa ingerência, ela normalmente é muito mais violenta, muito mais, muito menos sutil, diria, né? Até com presença de tropas, enfim, isso foi uma das características e na América do Sul, a depender da situação, ela acaba utilizando exatamente desses atores internos, né? Enfim, eu acho que, como eu disse, a data de hoje é muito simbólica por vários motivos, outro motivo também é que há dois dias nos deixou o Martim Almada que foi uma figura muito importante também para publicizar como aconteceu a Operação Condor, como esse projeto de cooperação entre as ditaduras com o apoio dos Estados Unidos foi muito bem sucedida no seu propósito de recrudescimento, de repressão, de, enfim, controle, né? E de tentar, enfim, evitar qualquer tipo de dissidência, né? Então, o Martim Almada nos deixou há dois dias e foi uma figura muito importante para que isso viesse à tona. E aí, tentando passar um pouco essas reflexões do passado para os dias de hoje, como é que essa coisa, enfim, como é que essa maneira que os Estados Unidos agem com a nossa região vem ocorrendo nos últimos anos. Eu acho que tem outra coisa que é importante levar em consideração é que, além dele continuar com esse modo de ter algum grau de ingerência nas nossas políticas internas e, por sua vez, receber das nossas elites algum tipo de sinalização, algum tipo de aliança, algum tipo de cooperação, há também um fator que também é muito discutido aqui no Observatório de geopolítica, que é a ascensão da China, que é o que a Rússia representa para os Estados Unidos hoje, em termos de rivalidade. Então, esse império que, ao mesmo tempo, quer continuar se firmando na região, mas também está em decadência, vai dispondo de novas estratégias, de novos mecanismos para conseguir defender os seus interesses. Também é muito representativo que hoje Sérgio Moro esteja sendo julgado, sua possível cassação e não é à toa também que outros países da América Latina estejam passando por processos muito semelhantes como bem o Bruno nos trouxe aqui. Tudo isso está muito bem linkado. Muitas vezes, nós nos perguntamos e questionamos por que os projetos de cooperação e de integração regional têm tanta dificuldade para sair do papel, por que os nossos países, mesmo tendo problemas em comum, desafios em comum para serem resolvidos, não conseguem sentar para conversar, para buscar essas soluções. isso também tem a ver com esses movimentos dessas alianças entre as nossas elites vira-lata, sobretudo, que não tem esse projeto de nação, que não vêem essa possibilidade de integração regional como sendo algo positivo e essa identificação que vai não só dos interesses, mas até uma identificação ideológica com o que os Estados Unidos representam. Mas, por outro lado, esse projeto da Operação Condor é um infeliz exemplo de como a cooperação pelo lado da direita, pelo lado da repressão, pelo lado dos militares, pode ter sido muito bem sucedida. Muitas vezes, a gente, em sala de aula, é questionado, poxa, mas nenhum projeto de integração, de cooperação vai para frente? Bom, a gente tem exemplos que não são tão positivos, mas que demonstraram que é possível. Então, acho que nós, do outro lado, também temos que levantar essa bandeira e mostrar, bom, se as pessoas com interesses, com esses grupos com interesses em comum conseguem se articular, o outro lado também precisa estar muito preparado para isso. As armas têm sido diferentes no século XXI, realmente, assim como o Bruno, eu não sei responder exatamente como isso tem sido feito com precisão, a gente tem alguns indícios de como os Estados Unidos têm operado em termos imperialistas na América Latina, mas a verdade, no Ikuru, provavelmente, a gente só vai saber daqui a algumas décadas quando esses documentos foram desclassificados. Mas, de toda forma, estamos aqui atentos e atentas a esse movimento dos Estados Unidos e como as nossas elites têm se aliado. Eu acho que isso dá muito pano para a manga para os nossos próximos tópicos também, Venezuela e Argentina têm bastante ligação com esse modo desoperante dos Estados Unidos, seja na década de 60, seja agora no século XXI. Obrigado, Carol. Flávia, que satisfação revela, sempre bem-vinda aqui no nosso Observatório de Geopolítica, craque em América Latina, assim como a Carolina. Flávia, nos dois momentos da história, tanto na Operação Condor, que foi realizada com a exímia com a Operação Latino-Americana, como descreve muito bem a Carol, digamos, desculpa o expressionismo, um case de sucesso de integração regional, como agora no Plano Pontes, que abarca outros países da América Latina, como bem disse o Bruno lá desde o começo, a Carol reinterna, Honduras é um caso muito expressivo, Paraguai é um caso muito expressivo, e por aí vai. Nos dois casos, nesses dois momentos, digamos, de golpismo e de ascensão, ou pelo menos de abrir o espaço para a ascensão da extrema-direita nacional, o bolsonarismo, no caso, ele ascende após e pela terra arrasada que deixa claramente o Plano Pontes, com as suas associações aqui lavajatistas, nos dois casos nós vemos um ente em comum operando, que é exatamente o Departamento de Estado, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Há uma associação, clara, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, está vinculado diretamente em um como em outro. O financiamento a grupos de extrema-direita aqui no Brasil, o treinamento do judiciário nesse chamado combate à corrupção global, tanto internamente como levando alguns dos procuradores, juízes, para fazerem treinamentos lá fora, não só, também, financiando e treinando movimentos da sociedade civil, como o MBL, que é o caso mais expressivo, que foi financiado e também teve treinamento, esses verdes e amarelos que foram, puxaram pessoas para as ruas e passeatas para as ruas, eles foram financiados diretamente, que é o que revela muito bem o Equilix. Ou seja, para fechar aqui, do ponto de vista das relações internacionais, nós vimos em dois momentos críticos da história do Brasil, desde, digamos, do 1º de abril de 1964 até o 8 de janeiro, a culminação do 8 de janeiro, que é um processo longo, mas, digamos, que o seu ápice é o 8 de janeiro de 1922, a invasão ao Congresso, 8 de janeiro de 1923, a invasão ao Congresso e uma tentativa mal fadada, graças a Deus, de golpe, temos ali a sombra, ou a digital, melhor dizendo, Departamento do Estado americano. O que significa isso do ponto de vista das relações internacionais, da geopolítica? Boa noite, Pedro, Carol, Bruno, Lourdes, que estão nos bastidores assistindo a gente, sempre apoiando. É um prazer estar aqui com vocês, trocar essas ideias num momento tão importante, uma data tão simbólica, e no momento que nós estamos vivendo também na América Latina, especialmente na América do Sul. Eu acho muito interessante as falas que o Bruno e a Carol fizeram, e o tempo todo eu estava pensando no presente, na verdade, porque é uma situação que pode ser analisada interdisciplinariamente, a gente tem várias, a gente pode, do ponto de vista da história, da geopolítica, como a gente está fazendo, das relações internacionais, mas eu fiquei pensando muito no momento presente, porque esse assunto está mais vivo do que nunca, como o Pedro bem colocou agora. A gente tem um movimento muito parecido com o que aconteceu no passado, mas me parece que mais estruturado, agora usando a internet, as redes sociais, cooptando os jovens que gostam dessas ideias, que estão sendo atraídos por essas ideias, que é o que mais me assusta, e um momento interessante nesse sentido, da análise, quando a gente olha para o que aconteceu no passado e agora o que a gente está vendo repetir. Por exemplo, adiantando um pouco que a gente vai conversar sobre a Argentina, quando que a gente imaginou que na Argentina a gente teria um candidato e agora um presidente que tenta fazer um revisionismo histórico sobre a ditadura lá. Isso não tinha espaço na Argentina há poucos anos atrás. Então, olha toda essa mudança. E esse fortalecimento da extrema-direita que a gente já conversou até em outros programas, vocês mesmos comentaram agora desses think tanks, desses institutos que promovem ideias de liberalismo, mas não só, muito além do liberalismo. Tem o liberalismo econômico, mas tem outras ideias contidas aí. que vão muito além disso, são de extrema-direita realmente. E o famoso CEPAC que a gente já comentou em outro programa, que é o grande fórum, o grande evento ali, tipo Lula-Palusa, mas da extrema-direita com essas grandes figuras. E uma coisa assim, midiática mesmo. Para a gente é um pouco estranho, está tratando de política, mas é de uma forma midiática. Até por isso que eu fiz uma comparação com o show. é muito isso. O Millen foi um dos palestrantes ilustres do CEPAC há alguns anos atrás, um rockstar aparecendo lá e o evento todo tem essa toada. Isso conquista muitos jovens. E aí, voltando para a pergunta do Pedro, dessa participação dos Estados Unidos, olha, do ponto de vista das relações internacionais, eu acho que a gente acaba pensando como essa política externa é agressiva em relação ao nosso continente, não só, que a gente está focando na América Latina hoje, e como ela vai atrás dos seus interesses de uma maneira extremamente pragmática e realista ao extremo, para falar bem o jargão das RIs. E do outro lado, do nosso, entrando um pouco na perspectiva de política externa, de análise de política externa, como você tem setores que vão aderir a isso. E aí a gente fica, muitas vezes, vendidos nessa situação. E vendidos literalmente, porque uma coisa que é até meio chocante, principalmente para os alunos e alunas, acho que a Carol também passa por isso, como vende os nossos interesses? Porque a gente estuda naquele formato clássico, o Bruno também sabe, olha, os interesses do Estado, eles são muito definidos, então ele vai defender esses interesses no cenário internacional. E aí, quando você vem para a história da América Latina, você fala, nossa, mas o que aconteceu aqui? Fica até, do ponto de vista da teoria, às vezes você não consegue dar uma resposta para esses alunos e alunas que questionam, porque o que você vê é o Estado, e aí gerido, obviamente, por uma elite, por um grupo específico, vendendo esses interesses, contrariando os interesses. Então, eu acho que aí é um gap que as teorias tradicionais das RIs e mesmo a disciplina de análise de política externa acabam não respondendo para a gente. a gente fica, olha, aqui na América Latina o negócio foi diferente em vários momentos, mas, voltando ao que a gente estava discutindo, me assusta que eles têm uma tradição e uma continuidade nesse projeto de política externa deles, no modo como eles lidam com a gente. Nós, por outro lado, temos altos e baixos nessa relação, aberturas, outros momentos nós nos fechamos, e nisso a gente se perde, talvez, a gente não tenha uma constante, não que seja culpa exclusivamente nossa, como vocês bem colocaram, tem as adversidades, mas acho que falta aí uma estratégia, mesmo com uma política externa muito consolidada com a brasileira, eu estou falando mais no geral dos nossos vizinhos, a gente acaba se perdendo aí, e essa inconstância facilita muito para a estratégia deles, são duas coisas que não se casam, talvez quando a gente pensa em política externa, e tem se repetido, esse ano a gente tem relação, tem relação não, desculpa, eleições nos Estados Unidos, aí o Pedro é o grande especialista nesse embrólio com o Trump e tudo mais, a gente vai ver isso acontecer de novo, a gente vai ver as repercussões acontecendo aqui, e como esse movimento está fortalecido, acho que diferente do que aconteceu no passado, que era algo que a gente pode até debater depois, realmente entre elites, entre pequenos, grupos do poder aqui do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do Uruguai, do próprio Paraguai, agora não, agora a gente tem a população participando, apoiando e dando força para esses movimentos, comprando ingresso para ir no CEPAC, por exemplo, que é um ingresso bem barato, aliás, ou seja, popularizando ainda essas ideias. Perfeito, Flavinha, Flávia. Bruno, a gente tem o privilégio de ter o nosso coronista aqui, Bruno Lima Rocha, porque ele, além de cientista político aqui, ele também tem formação em jornalismo. Bruno, desse ponto de vista, a imprensa também teve um papel análogo, tanto lá atrás, no triste 1º de abril de 1964, como agora com relação ao Plano Pontes e à Operação Lava Jato que desencadeou naquelas cenas rasteiras, deploráveis do 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil. O ponto de vista da imprensa, quer dizer, lá atrás, em 1964, se a gente pega todos os editoriais, todos, os grandes jornais, com exceção do Última Hora, todos apoiaram claramente o golpe militar ali. O doutor Roberto Marinho, para citar um exemplo, o doutor Roberto Marinho, ele levou duas décadas para fazer uma meia-culpa. Vindo para agora, se citou aí muito bem, o julgamento do senhor, do juiz, Sérgio Fernando Moro. E só foi possível da maneira que foi, a Lava Jato era um... Eu não vejo ela como um projeto de conspiração internacional feito pelo Departamento do Estado. Não, teve uma mão, uma decisão fundamental do Departamento do Estado. Já estava na linha o Departamento do Estado, não teria acontecido, provavelmente, não da maneira que foi, se o Departamento do Estado. Olhando os documentos do Equilix, eles dizem o seguinte, nós precisamos de dois grandes centros judiciários no Brasil para fazer isso aqui acontecer. e o tempo todo, claro que eles são de olhos no pré-sal, eles dizendo isso nas comunicações internas deles. A prioridade visceral no pré-sal e na Petrobras, que certamente, na falta de exclusividade, ou seja, na anulação da exclusividade da Petrobras, na exploração do pré-sal. Esse era o ponto, porque vamos lembrar que a presidente Dilma, ela tinha passado essa lei no qual ela gostaria de um primeiro momento que 100%, veja só, vou relembrar aqui a nossa comunidade, 100% dos recursos do pré-sal iriam para a educação, que é um tema, digamos, quase que unânime, para não dizer unânime, quase que unânime, seja o sujeito de ângulo ele existia aí. mas aí o Senado retificou para que fosse 75% para a educação e 25% para a saúde de todos os recursos do pré-sal e a questão da exploração da Petrobras. Depois, obviamente, no governo do Temer, isso aí foi tudo recortado e repartido e que começa com essa ideia do Plano Pontes lá atrás. Mas, para fechar aqui, para não me estender, nesses documentos que relacionam o Plano Pontes e a Lava Jato e o projeto do Departamento do Estado americano, eles dizem o seguinte, olha, para isso aqui funcionar nós vamos usar dois centros jurídicos em grandes capitais aqui. Eles pensaram São Paulo, obviamente, eles pensaram ou Campo Grande ou Curitiba, está lá, está escrito. E a coisa floresceu a partir das mentes de Curitiba, brilhantes, o senhor Sérgio Moro e o Deltan da Lainhol. Quer dizer, e para fechar, Bruno, aí a minha pergunta, a autocrítica ou pelo menos a meia-culpa da imprensa brasileira ainda não veio, não sei se virá, como veio 20 anos, 25 anos, 30 anos depois do golpe de 64. Você vê perspectiva nisso? Vê esperança nisso? Qual é o papel da imprensa? Vamos focalizar agora do Plano Pontes aqui na Lava Jato. e como a imprensa abriu caminhos para a vitória da extrema-direita e a quase reeleição de Messias Bolsonaro? Então, gente, praticamente, durante o primeiro governo Lula, o segundo, e os governos de uma 1 e 1,5, havia quase que uma rotina produtiva. A Veja lançava na sexta, o Estadão e a Folha repercutiam junto com o Globo domingo ou na edição de final de semana e a Globo TV batia a semana toda. Tá? O que eu acho que modificou é que o ideário ou o espelhismo, né, aquela eu não sou muito construtivista não, mas aí eu admito que a gente tem razão, o outro significante rachou, né, ou seja, houve uma eterna, uma gigantesca polarização nos Estados Unidos e o que seria a idealização de uma democracia institucionalizada com uma economia injusta, porque, querendo ou não, a economia brasileira do primeiro e segundo governo Lula e do governo Dilma, não o segundo governo, o primeiro, tinha uma inflexão de capitalismo periférico e tinha uma inflexão de social-democracia, era essa tensão o tempo inteiro. Ela eu posso afirmar que contra o trumpismo a imprensa brasileira rachou, ou seja, os grupos de mídia ameaçadíssimos pelas pelas redes sociais, pelos provedores de dados e antes pelas grandes empresas de telecomunicações que também estão quebrando, elas se viram meio que emparedadas, jamais se comportaram, eu, a Flávia colocou algo muito interessante, né, a basicão da geopolítica tem aquele, chega a ser quase que um axioma, né, do do geógrafo, agora me falo do primeiro nome, Mackinder, o britânico, que qualquer império tem que ser a soma de estadistas com alta gerência de capital, com a primazia dos primeiros, ou seja, que o estadismo tem de última análise estar acima do interesse dos capitais, o que a China faz, o que a Rússia faz, o que o Irã faz de alguma forma, é que esse modelo euroasiático de desenvolvimento capitalista faz, mas enfim, no Brasil essa soma é difícil, se o Estado não entra rachando, a elite econômica não vem, ou só vem muito no bico doce, como o oligopólio da construção civil, eu acho que aconteceu foi isso, Pedro, o brinquedo deu errado, como que, vou fazer a analogia aqui, o Chucky ficou um bonequinho e ficou um gigante, por quê? Porque a difusão da extrema-direita era de forma uma escala absurda depois da ascensão do trumpismo, porque você pode ver, quando você tinha a extrema-direita republicana operando, no governo Bush Júnior e no governo Obama, o impacto no Brasil não era tão grande, no final do segundo governo Obama, com a Lava Jato andando a todo vapor aqui, aí o vento a favor foi demasiado, foi um vendaval a favor, embora o projeto Ponte seja obra do senhor Barack Hussein Obama e de Hillary Clinton, Hillary Rodham Clinton, que é o nome de solteira dela, que ela tem uma prestação desse tamanho aqui, nas costas que foi, desapareceu lá no estado de origem do marido dela, um crime ambiental desse tamanho, mas tudo bem. Esse é o problema. E, por outro lado, eu acredito que, e aí é um debate que não cabe nesse obstetro agiopolítico, mas jamais a social-democracia brasileira quis afrontar o poder mediático, sequer cumprindo a Constituição, nos capítulos 220 e 224, capítulo 5, artigo 220 e 224, jamais, e nem cumprindo nenhum quinto das resoluções da Conferência Nacional de Comunicação ou das resoluções nacionais do PT no setor de comunicação. E aí calhou do grande artífice do golpe de 64, um, dois, do grande artífice do golpe de 16 com a Rede Globo, se vê emparedada contra o Bolsonaroismo. Então, também teve uma espécie de ruptura no andar de cima, onde a Globo se via com novos entrantes, com o impulso do governo federal, como o grupo do Abravanel, que, por sinal, foi salvo pela Dilma, com aquele golpe do Banco Pan-Americano, a Dilma que salvou o grupo SBT, e o grupo do Sr. Edir Macedo, que é o grupo Record, como um novo entrante e pequenas empresas de mídia chegando com muita verba oficial, como é o caso da Jovem Pan e até da Rede TV. Então, as famílias tradicionais que restaram, a família Sádia, a família Marinho, que são ainda capitais familistas, se viram contra a parede. É uma hipótese que se levanta. E a Globo pode ser conservadora na economia, mas ela não é conservadora nos costumes. Aí, quando entra com a pauta do conservadorismo de costumes, a massificação do antiliberalismo de costumes, num grau de rejeição superior ao governo Médici, aí acho que a Globo vai quebrar a indústria, a indústria cultural é isso. Estou pensando nesse limite. Epílogo. Se a gente for pensar os sistemas de comunicação, os sistemas de mídia privada de todos os países da América Latina, com exceção daqueles que têm regimes muito fortes, até autoritários, que estão autocráticos, ocorre a mesma coisa. A primeira força de oposição contra a social-democracia, contra o desenvolvimento econômico, é o mercado de mídia. Alguns têm extremo, desde o Chile, o Chile é um extremo absurdo, não tem mídia crítica, e alguns com uma audiência compartilhada, como é o caso da Argentina, que os grupos cristianeristas e peronistas, no total, têm 40% de audiência, mas outros 60% são da direita. Seria esse panorama na minha visão. Maravilha, Bruno. Carol, vamos para a Venezuela, porque agora nós vamos ter que acelerar o passo. Eleições na Venezuela, se especialistas em Venezuela, o que podemos esperar? e um pouco desse trâmite um pouco mal explicado ainda aqui para o Brasil, digamos assim, de maneira geral, sobre a impugnação da candidata de direita que sucede Maria Corina Machado, professora, filósofa, enfim, que tem um nome parecido com ela. Passo a bola para você. Venezuela, acho que às vezes no imaginário brasileiro, até por conta da questão geográfica, ela é muito vista, bom, é um país da América do Sul, mas se esquece que a dinâmica política é uma dinâmica política muito mais caribenha do que a sul-americana. Então, até a própria confusão com esse equipo, aquelas falas um pouco mais acaloradas, de Maduro, enfim, elas têm muito mais a ver com essa dinâmica, com a própria cultura política caribenha do que com a cultura política sul-americana. Isso não se difere também no que se refere à forma como a oposição venezuelana se comporta. Eu acho que também é uma informação que muitas vezes não está muito clara para o público brasileiro é o quanto essa oposição é extremamente fragmentada, o quanto eles se digladiam entre si para serem, enfim, a liderança que vai ali confrontar diretamente o antiavismo. E Maria Corina já vem há muitos anos tentando alcançar esse ápice de ser a liderança maior desse movimento e foi tendo uma série de dificuldades ao longo dos anos e conseguiu agora nos últimos anos um pouco mais de destaque à medida em que outras figuras foram sendo ou obstaculizadas pelo sistema eleitoral ou caindo na sua própria desgraça como foi o caso do próprio Guaidó, que surgiu como um meteoro e da mesma velocidade em que ele veio ele se foi. Ele não era uma figura nacional, lembro que quando ele surgiu lá em 2019 a maior parte das pessoas me perguntavam mas quem é o Juan Guaidó? Falei, olha, o Juan Guaidó também não é uma figura de expressão nacional super conhecida, ele também está tentando aí ser aí uma liderança jovem contra o Madu enfim e a Maria Corina já é, digamos mais velha de guerra ela é uma figura que vai ter grande destaque num dos momentos que eu considero perdoem o trocadilho chave para a gente compreender o chavismo que é exatamente todo aquele movimento de instabilidade política que culminou no golpe de 2002 contra o então presidente venezuelano Hugo Chávez a Maria Corina ela vai se consolidar como uma liderança que vai surgir do terceiro setor venezuelano que diga-se de passagem isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando até agora muito bem financiado e alinhado aos interesses norte-americanos o terceiro setor venezuelano na parte de advocacy de, enfim desde políticas educacionais até questões de direitos humanos sempre muito alinhado muito próximo ao Washington e aos seus institutos de financiamento a fundação para a promoção da democracia instituto de relações internacionais tanto do partido republicano quanto do partido democrata enfim tudo isso está muito mapeado novamente pelos documentos que os próprios Estados Unidos produzem contra eles enfim então ela vai surgir nesse contexto como uma liderança civil contra o presidente Chávez naquele momento e ela vai ser uma importante articuladora do que depois vai se converter num golpe contra ele no sentido de se colocar ali como uma porta-voz da sociedade civil junto a Washington vale dizer que o governo do Bush Júnior naquele momento vai enfim dar o seu aval para que o golpe aconteça vai reconhecer Pedro o breve Pedro Carmona que vai tomar o poder por algumas horas na Venezuela ele vai dissolver imediatamente o parlamento isso realmente é algo típico de ditaduras embora o ditador tenha sido chave para a visão da maioria das pessoas quem dissolveu o parlamento foi o Pedro Carmona presidente do que seria paralelo aqui no Brasil a Fiesp a FD Câmaras e a Maria Corina foi digamos essa liderança civil muito importante desde então ela vem se colocando como a crítica mais radical dentro das diferentes vertentes da oposição ao chavismo que foi crescendo ao longo dos anos e vale dizer também que é uma oposição bastante heterogênea então nós temos desde grupos que se consideram comunistas e socialistas no anti-chavismo até esses grupos que nós estávamos falando agora de conservadores com libertários enfim a Maria Corina está mais próxima desses desse outro extremo digamos assim ela já estava impedida eu acho que essa é outra informação também que precisa ficar muito clara para o nosso público os acordos de Barbados eles não previam que as pessoas que já estavam impedidas pudessem concorrer às eleições ou seja ela já apostava nessa descredibilização do sistema eleitoral venezuelano quando ela se quando ela concorre às primárias e quando ela se postula como candidata então vendo que até a própria oposição que fez parte dos acordos de Barbados não iam bancar a candidatura dela ela surge com essa outra figura de mesmo nome e chama muita atenção porque essa Corina Dióris simplesmente não tem trajetória política alguma na Venezuela é realmente assim estamos falando aqui do pensamento realista né Flávio como ele domina aqui nas relações internacionais o que o Maquiavel diria claramente né pra nós da importância da arte do engodo né então assim não vai Maria Corina vai Corina então assim pras pessoas que apoiaram né que viam nela de fato essa candidatura contrária a Maduro com provável capacidade de eleitoralmente ter né algum peso coloca uma outra Corina que tá é o poste dela né a Corina Dióris o que que não ficou claro eu acho que isso que pegou e acho que nos interessa aqui também pra pensar o próprio Brasil né porque o Brasil se coloca de maneira mais veemente agora em relação a esse processo é porque a candidatura dela não foi possível nem ser validada dentro do sistema do processo eleitoral venezuelana vale dizer também que tivemos outras dezenas de candidaturas que conseguiram cumprir com todos os requisitos né do Conselho Nacional Eleitoral conseguiram ter a sua candidatura efetivada é a plataforma unitária democrática que é essa grande composição de diferentes partidos políticos de oposição que inicialmente apoiava a Maria Corina na impossibilidade dela apoiaria a Corina Dióris de fato não estava unificada embora esse seja o nome né tanto que eles lançaram uma outra candidatura né que foi a candidatura do Manoel Rosales e depois agora a candidatura do Edmundo González Urrutia então a Corina Dióris de fundo ela não tem um apoio para além da própria Maria Corina né então a oposição fragmentada tentou né enfim formar uma uma candidatura única não conseguiu Maria Corina ainda insiste né em que ela seja digamos a liderança por trás né dessa candidatura e o que eu acho que faltou de fato por parte do Conselho Nacional Eleitoral foi deixar claro qual foi o motivo pelo qual a Corina Dióris não pôde levar a cabo a sua candidatura porque exatamente por ela não ter nenhuma trajetória política prévia ela era na nossa linguagem brasileira ficha limpa ela não tinha motivo pelo qual ela não poderia concorrer né e o Brasil como sendo um fiador tanto do processo dos acordos de Barbados mas também como sendo uma aliança importante agora para o Maduro depois de anos de estrangulamento de isolamento na região precisava digamos colocar alguns limites né que precisariam ficar claros né se a Venezuela quer de fato que o processo eleitoral seja altamente transparente que tenha uma grande observação internacional esse é um dos requisitos né que foi colocado no acordo de Barbados que vem a União Europeia que vem os institutos norte-americanos ou seja quer reaver uma credibilidade que perdeu ao longo dos anos não deixar claro o motivo pelo qual essa candidata não pode concorrer foi um problema né e o Brasil se coloca e foi pressionado internamente né também a se colocar de uma maneira um pouco mais efusiva em relação a isso o cenário leva a crer né que o Manuel Rosales dentro de todos os nomes é aquele que tem mais chances de oposição enfim enfrentar o Nicolás Maduro mas ainda assim acredito que esse embrólio vai gerar aí ainda muitas instabilidades dentro desse processo que havia um esforço né de ambas as partes para que ele ocorresse com a maior normalidade possível infelizmente normalidade Venezuela são palavras que dificilmente caminham juntas sobretudo agora né nesse momento com todo esse contexto que a gente estava falando né de modos operandi de Estados Unidos na região então tentando resumir o que a gente pode esperar aí das próximas semanas de Venezuela excelente Carolina essa fala é muito importante porque se ligar a televisão agora se estiver falando de Venezuela abrir um jornal aí esses grandes editoriais o que eles vão dizer é o seguinte não dá para confiar na Venezuela por causa que depois do devidamente do acordo aí de Barbados em que o Brasil foi um dos fiadores digamos assim entre Estados Unidos e Venezuela entre o governo Obama e o governo Maduro desculpa o governo Biden e o governo Maduro o que aconteceu foi que a Venezuela retirou a principal oponente eles não a entender isso retirou a principal oponente do do pleito e o que a Carolina nos explica aqui muito bem a professora Carolina Pedrosi já fez isso no último programa é que num acordo isso não estava contemplado ela estava impedida de disputar lá continua impedida o que estava contemplado é uma eleição cujo número de observadores a quantidade de observadores internacionais vão poder avaliar são eleições mais limpas transparentes mais abertas não tem nada que ver com uma personagem uma personagem e os Estados Unidos sabem disso eles concordaram com isso não é questão de fulano ou ciclano disputar as eleições é questão de ter uma oposição e uma situação em condições minimamente iguais de disputar a eleição muito importante esclarecimento aqui da Carol Flávia fecha pra gente sobre Venezuela aí por favor e já fala de Argentina vou jogar agora os malabares nas suas mãos olha depois da aula da professora Carolina é muito difícil falar de Venezuela realmente eu não sou especialista mas sabe o que me chamou a atenção na fala da Carol a estratégia de comunicação porque olha tudo que a Carolina explicou eu mesma não sabia eu acompanho como espectadora venezuela e aí você fica meio sem entender e essa dificuldade enquanto a extrema direita dá de lavar sabem colocar informação verídica em verídica no caso o governo está com uma informação verídica então toda essa dificuldade e pensando agora no Brasil depois a Carol pode até rebater ver se eu estou indo pelo caminho certo Carol a gente também não está sabendo lidar com a situação porque o governo Lula teve uma uma nova fala agora pedindo uma explicação então estão chamando de uma mudança na política externa brasileira não sei se é para tanto uma guinada estão falando disso eu não acho que é para tanto a Carol fez assim então acho que vai na mesma linha mas como o governo Lula está comunicando isso as relações com a Venezuela num momento de queda de popularidade então isso também me preocupa porque de novo a gente apanha da extrema direita nesse quesito a Venezuela é o tema de política externa para ser debatido aqui internamente nas eleições a gente tinha um slogan não vamos virar não é Cuba é Venezuela então esse é um assunto importantíssimo para a gente pensar 2026 algo que não existia tanto no Brasil que eram os assuntos de política externa entrarem nas eleições com a Venezuela entrou com os dois pés na porta para dizer assim e aí vou tentar ser bem breve para falar dos 100 dias de Milley que já passou dos 100 dias mas outro assunto outro caos a Carolina falou de um caos eu vou falar de outro que é essa situação tão dúbia tão difícil de entender também o que a gente está vendo é um governo Milley que está sendo aclamado pelo mercado financeiro como era de se esperar com os cortes com ajuste fiscal com essa redução mesmo nas despesas ele fez isso em termos de números está dando certo a inflação teve uma leve queda agora no começo do ano ela acelerou no final do ano passado vocês devem lembrar agora no começo de 2024 ela diminui só que não está diminuindo tanto que o Milley precisa para dar continuidade ao seu governo para continuar dando uma resposta para essa população a pobreza está em taxas astronômicas já passou de 45% da população estava em 43% eu vi uma última pesquisa em 45% não sei se vai ficar nesse limiar e a aprovação do Milley começa a cair lá na Argentina se vocês acompanharem os jornais principalmente mais à esquerda centro-esquerda estão comemorando essa leve queda principalmente agora que teve essa efeméride dos 100 dias do governo Milley teve muita comemoração em torno disso e especulação desse campo político mas ele ainda tem uma taxa superior a 40% de aprovação então não sei o quanto a gente deveria comemorar isso ainda tem uma população que votou nele que está acreditando nesse projeto está apoiando esse projeto e se vocês entrarem em blog blogs não se usa mais eu estou muito anos 2000 mas youtubers tiktok nesses influenciadores que são dessa vertente política da Argentina vocês vão ver que tem muita adesão muita adesão mesmo e principalmente desses eleitores e eleitoras mais jovens então o cenário ali para o Milley me parece muito difícil ainda para que ele se mantenha com essas altas taxas mas também não está confortável para a oposição e a oposição fragmentada perdida nesse cenário acho que um sinal de que a oposição está perdida nesse contexto do governo Milley é comemorar uma queda tão pequena na aprovação do governo dele porque tem muita coisa para ser discutida me parece que quando a gente compara Brasil e Argentina o que a gente passou aqui no Brasil com o Bolsonaro e o que a Argentina está passando com o Milley eles estão um pouco mais perdidos do que a gente a gente acho que por conta do processo do golpe do impeachment da Dilma a gente talvez tenha se preparado um pouco tenha entendido um pouquinho melhor o cenário me parece lá ainda mais fragmentado mais difícil e oposição mesmo de resistência os sindicatos que a gente estava acostumado a ver muito na rua batendo panela ainda um pouco perdidos o kirchnerismo muito embaixo ainda né gente até pela gestão do Alberto Fernandes a gente viu ele saiu com taxas péssimas mesmo entre os seus eleitores e eleitoras então acho que isso também bagunçou ali o meio de campo do campo da esquerda e da centro-esquerda a gente não sabe agora como que vai ser se é que vai ter uma reação o que eu vejo é um governo do Milley dia a dia semana a semana se a gente fizesse mesmo o programa semana que vem a gente vai estar discutindo outro assunto por quê? porque a política está com essas dificuldades os campos políticos com muita dificuldade de entender e de reagir à frente ao que está acontecendo e o Milley tem estratégia totalmente midiática cada dia é um assunto cada dia é um inimigo cada dia é um projeto de lei aí volta e vai para frente aí ele briga com o ministro da economia briga com a vice sempre tem uma polêmica acontecendo isso cria uma confusão muito grande para a gente que acompanha aqui a política externa só para finalizar acho que tem ficado mais protegida desse desse embrólio interno mas por conta da Diana Mondino que é chanceler ela bota panos quentes em tudo porém vocês veem as falas do Milley contra o Gustavo Petro contra o Lula contra o Maduro então nem se fala mas ele tem usado muito bem esses países com governo à esquerda e centro-esquerda como os chamarizes olha chama atenção para lá desvia o assunto falas polêmicas venha a Diana Mondino por trás a paz ígua e nisso a gente não sai do lugar nem tem o que falar do Mercosul porque é isso está paralisada você não tem uma política externa ativa da Argentina voltada para isso acho que é um balanço desses 100 dias e vocês vão ver daqui a pouco a gente vai estar discutindo novos assuntos ainda dentro de tudo isso dessa grande confusão que se tornou perfeito Flavinha obrigado Bruno um minuto para considerações finais vou pegar carona no tema da Flávia essa semana foi ratificada a entrega da hidrovia do Paraná o Paraguai tinha feito um acordo o presidente do Paraguai chama Sebastião Penha ele é ex-empregado do Banco Amambai o Banco Amambai pertence a Horácio Cárquez que está classificado como um banco corrupto lavador de dinheiro narcotraficante então para não pegar para ele Sebastião Penha o governo Penha liberou o acesso ao corpo de engenheiros do Comando Sul o co-controle da hidrovia do Paraná do lado do Paraguai com a hidrovia binacional e essa semana a ministra da da Segurança Interna junto com Luiz Petri da Defesa radicado por Milley entregaram o co-controle ao corpo de engenheiros do Comando Sul para a hidrovia do Paraná então a Argentina e Paraguai abriram mão da soberania parcial que são o mais importante curso de hidrovia são o mais importante curso de rios para exportação não por acaso é o terceiro maior corredor de exportação de cocaína das Américas tudo é coincidência maldade minha excelente Bruno muito obrigado bom agradeço muito professora Carolina Cardoso Pedroso nosso pai deu um negócio aqui hoje Carol desculpa professora Carolina Pedroso professora Flávia Loss duas professoras gigantes em América Latina são sempre bem-vindas já tivemos o privilégio né Bruno de estar com elas duas vezes esse ano se repita muito mais nossa comunidade gosta muito de vocês agradeço muito aqui a presença do Bruno nosso colunista aos cuidados de Lourdes Nassif nossa comunidade participante como sempre muito obrigado fique agora com o Jornal GGN semana que vem nós voltamos com o Observatório Geopolítica aqui sobre Estados Unidos boa noite e até a próxima e até a próxima